Salve, salve, rapaziadinha ligada no mundo dos games. Tranquilidade pra quem não me conhece. Eu sou o Kayan. Se inscreve no canal, ativa o sininho que é nóis. E aí, rapaziada? Eu estou agora no caminho pra mansão. Então, daqui alguns minutos, daquela ansiedade aqui de frio da barriga. Fala aí, Lu. Meu Deus, olha o tamanho da piscina. Eu estou feliz. Mano, vocês estão preparados pra nós como amassar a partida mesmo do squad? Não. Tem que estar procurando pra carregar você, né, mano? Já fiz um exercício das costas aqui pra carregar o canhão. A Mi, vamos ver se ela aprendeu a atirar. Eu tenho uma desculpa pra jogar mal. Faz tempo que eu não jogo. É igual andar de bicicleta, já falei. Não é igual andar de bicicleta, porque eu nem sabia andar de bicicleta antes, entendeu? É tipo isso. Rapaziada, ó, vocês estão achando que vocês vão me carregar aí, mas eu queria falar pra vocês aí que eu joguei esse jogo quando lançou, mano. Eu tenho umas skins lendárias aqui na conta. Eu curto demais o game. Ô, P.H., tu viu que os caras fizeram homenagem ao Coringa? Sério? É aqui, ó. É igualzinho ele, ó. Ah, igualzinho. É bem igual mesmo, mano. Ah, pai, fiz uma rampa, fiz uma rampa. Sou bom. Deixa a doze, deixa a doze. Nossa, aqui é nova aqui, pega. Pega essa doze aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você nunca viu. Isso é inédito. Ah, é tipo a antiga, só que meio que... Opa! O ladrão. Hoje eu decidi que eu vou zoar eles, filho. Vou invadir a privacidade, vou zoar. Só que, mano, aqui o bagulho é hardcore, entendeu? O bagulho aqui, ó. Tecnologia avançada, certo, parceiro? Ixi, louco. Oh, o que é isso? Que barulho que é isso, parceiro? Você é louco? Opa! Ixi, mano. Você é louco? Meio nada. Oh, vou... Isso aí. Oh, vou dar um tábua, parceiro. Não tô brincando. Guardar, parceiro. Sai daqui, filho. Que barulho, velho. Ixi, mano. Oh, parça. Você é louco? Ai! Você é louco? É louco também. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Loud Fortnite. E também temos presenças ilustres aqui, que são os inscritos da Loud. Estamos aqui com o Daniel. Salve, salve, galera. Loud Matheus, ó. Salve, salve, rapazzoada. Com o Luiz. Salve, salve, galera. Faz o L, né? Como sempre. E também com o Lucas. E quem quer acabar com o Pro Players aí? Que louco. Olha, cara. Resposta, hein. Chamar a resposta. Ó, já foi um. Já vai aí um. Nossa, tá na vida. Matei um. Nossa, quebrei. Quebrei um. Nossa, o CNPldar é muito ruim. Só você aperteu o botão de buildar. Derruba aqui. Nossa. Puxei. Puxei. Mano, eu tô partindo agora pra São Bernardo do Campo buscar ele. A Fera. O mito do Fortnite aí. Conhecido por ter 76 maus. O cara que tem... Vixi. 22 ou 21? Nossa, agora que eu esqueci ele vai arrebentar, eu. Puxei. É como? Trajado nos periféricos, parceiro. 2 pede. Aí, família. Eu tinha falado pra vocês que o bicho é conhecido por ter 80 maus. É só aí a coleção, parceiro. Vem de alguns ainda. Você achou que só tem a entrada. Vamos ver isso daí. Vamos ver isso daí. Jogar uma partidinha depois, fazer o Hélio, né? Parça, tem as armas tudo do Fortnite, parceiro. Essa aí é forte? É de água? Não. Não, essa aí é tiro. Só um. Dá aquela taticada mesmo, pra ver ser igual um tiro do forte. Como é carrega? Uh! Vou na piscina. Não sei se vocês sabem, mas eu já fiz um curso de culinário. Cara, sério? Ah, então você vai comandar hoje. Eu já fiz mihojo e feijão. É, eu já queimi o mihojo. Eu também. Mano, eu só fritei o ovo, minha amiga. Só a vergonha dela profissão. Não, mas qual que a parte que a gente vai colocar no fogão ainda, que eu não tô entendendo? Não, a gente vai ter pelo primeiro. Ah, tem que temperar primeiro. Vai, joga aí só um pouco de sal. No mesmo canto? Vai, daí depois mistura tudo. Joga desse lado, então. Aí, opa! Masterchef do Chudão. Rapaziada, hoje a gente vai discutir aqui entre nós as armas mais bosta aí do Fortnite até hoje criada aí, as que fede mesmo a alho. E, mano, pra mim eu já começo como? Na combate, tio. Depois que voltou o bagulho ficou no lixo. Mano, eu vou naquela revolverzinha lá que, mano, atira feijão, mano. A minha é aquela que tá no normal game agora. Eu não sei o nome dela, velho. Grandona. Corrível. Não sei o nome dela. Ah, então eu vou com aquela 12 antiga que atira um monte de feijão de uma vez. Tá, 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 tá. Vai pegar as armas mais bosta e vai tirar um 2v2. A única coisa que eu não quero é jogar com laser, entendeu? O resto aqui, ó. Pode vir o Pugo e o Leléo comigo. Pô, você tá ligado que você dorme na minha casa que eu, né? Eu posso... É, eu posso botar um fogo na minha geladeira, né? Você vai ver quando você dorme. E os proprer dessa mansão tá, ó, livre, leve, solto, tranquilo. Mas hoje é dia de irritar esses proprer aí, ó. Ó, esse aqui, ó. É a que ele gosta, ó. Agora tem um cocô na vida dele. Ah, parça. Nossa, Caio. Mano, você brincou com a cara do garguinho agora, velho. Olha o primário da Láudia aí, parceiro. Nossa senhora, mano. Ele trocou? Nossa, sorte que não é o moço. Eu vou te matar, moleque. Olha aí, mano. Que arético? Ixi, o que é isso? Quer me pegar? Que ideia foi essa? Não vira pra baixo não, tio. Confia em mim, parça. Já atrapalha na barbershop, parça. Tá bom. Só mexa, tio. Não é Láudio, parça. Aí, ó. Agora tá indo. Tira o dedão aí, parceiro. Não, depois eu vou dar uma mão. Você tá tampando a mecha? Aí, tio. Ai, qual foi mal? Última tá, Caio. Tá bom, né? Sai, sai com a água, parceiro. Não sai nada, mano. Nossa, meu pé ficou bonitinho, velho. Meu duo, melhor duo do Brasil. Click de Cuba, velho. Salve, rapaziada aí. Suave? Tô aqui também com o cara que é o... Pô, você é o pior cara do Fortnite. Caioques. Se eu matar mais que você nesse esquadrão, o que você me dá? Bala. Ó, aqui eu tô limpando, tá? Não sei vocês, mas eu já tô indo pra minha décima aqui, entendeu? Certo, parceiro. Na moral, meu irmão. Lógico, feia. A gente perguntou nada. Piscina. Nossa, a piscina tá azul hoje, hein, mano. Azulada. Água transparente. Água transparente? Você nunca tomou, né? Mano, já tomei, mas faz tempo. Eu tenho tempo que nem tinha Laude, que é fusion raiz. Vamos ver se agora o bagulho ficou mais gostoso. Bom? Fusão Laude aí, ó. Toma. Gostou mesmo do fusão, hein, parceiro? Toma. Tinha bolinha, mano. O bagulho é a crise, né? A treta, a fight. Vou tomar uma sola. Ó, galera, vocês tem que lembrar que quando eu chamo vocês lá pra gravar no Free Fire e tal, eu dou uma pegadinha leve assim, joga devagarzinho, tá ligado? Então, calma aí, calma aí. Não dá aquela batata, não. Não, e vocês tem que lembrar que eu não jogo Fortnite todos os dias, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Nice. Mano, o pai tá muito brabo já. Como escolher uma sub, não? Eu não sei jogar de 12. O pai caiu de 100 metros de altura e tá morrendo. 1, 2, 3. 2 a 1 pros caras. Ó no time. Pô, minha arma falha na Zora H, mano. Tá falhando ou tá sem barro? Fala a tua, Coringa. Não vou querer. Hoje, mano, é porque o Games mandou um presente pra nós. Vai ser um aniversário, ele é esse? Não. Ah, porque você tá de parabéns, bebê. Devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. Não, tá de perto. Vai que pula no bagulho dele. Meu Deus, não, não, não. Vamos dar um tábua. Melhor aí. 3, 2, 1. E aí, canhão. Ufa. Ixi, vem um presente. Ah, lógico, né? Lê aí. Vale, presente é Peaky Games, pai. Tem código? Não, não tem. Tem código. Nossa, o parceiro aí, ó. Já tô com, ó. Nossa. Tá no diguidinho? Esquece. Um fez balé, o outro fez jazz, o outro fez stripte. Tease aí. Aí é, Zika, né? E eu fiz o quê? Miojo, parça. Só pra ter a certeza aí, editor, você tá passando a dança agora aí na tela aí pros telespectadores aí. Meu Deus. A cara do Fuga, a cara do Fuga. Sobe, Caio, sobe. Ai, é que um pato. Não, desligou não, não. Sai igual assim. Sai o peito, mas sai igual assim. Vai ser muito difícil aí. O que é isso aí? Tá. Bem vindo. Olha ele é o cup. Mano, tu tem muita vergonha. Mano, a pessoa se bate... Muita gente. Vergonha do quê? Muita gente assistindo, velho. Tô nem aí, filho. É que você joga sem o chat, né? Eu tô mais melhor. Aí você vai... Eu tô abrir. Oi, filho. Ah, mano, não. Aí vocês brincam, velho. Muito obrigado de você. E esse seu primeiro campeonato aí é o primeiro de muitos. Tudo merito seu, da sua dedicação, do seu esforço, da sua garra. Você merece muito mais. Sucesso pra você, meu amor. Te amo. Não chore, hein? Te amo, mãe! O que é isso aí? Fala, Leleu. Passamos. Eu sou o campeonato. Espero que dê tudo certo, tá? Parabéns por tudo. Mano do céu, velho. É nóis. E aí, parceiro. E aí, tio. Tá ligado? Ó, derrubou a pipoca, mas não salvando nenhuma. Pega a minha aqui, ó. Pega a minha aqui, ó. Pega a minha aqui, ó. Pega a minha aí, passa bem. Aí, parça. Calma, Caio. Calma. Tô calmo, parça. Olha lá, ele tá vindo pra cima de mim. Manda a busca. Dale! Ai! Ai, é homem! Manda a busca! Ah, não. Afi, eu pego. Ficou sem vento nenhum. Não tá doido? Eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo, velho. Ele tá no toque. Segura. Agora vai. O dedo tá sem força! Vai gastar no coqueiro. Deixa na lombra, mano. Agora! Segura, cortei. Cortou? Cortou, cortou. Ô, Corinthians, tá ligado que o desafio do travessão é que mostra se você tem a pinta mesmo, se você é pintudo mesmo no futebol. Não. Vai pintar no futebol, esquece. Só no bate-bola. Muita mídia pro futebol. Será que ele tava deixando pra último? Muita mídia, muita bota pro futebol. Muita mídia, muita bota pro futebol. Não, não tem o que ele falar, meu filho. Pode ir. Bora, cria. Salve, salve, rapaziazinha ligado no mundo dos games, tem dificuldade pra quem não me conhece. Só choconhau. Em que parte do mapa está localizada a personagem de Tomb Raider Lara Croft? Não sei. Não, não, velho. Oi? Não, mano, mano. Olha o cheiro pela mão, mano. Tá mentindo. Tá mentindo. Eu tô, mano. E aí, André? Poxa. Ô, você tá feliz que você ganhou lá? Ganhei, mano. Fiquei todo feliz. Você contou pra galera que você acabou de sair de um vídeo e cumprimentou todo mundo de novo aqui? Não. Alô? Alô? Ô, PH, você tá em live aí? Como é que é? Tô na live, tô na live. Você consegue fazer não vazar isso aqui que eu tô falando? Não tá vazando, não. Mano, o Laser tava em live e aí eu cheguei lá no quarto dele e tipo, eu falei, mano, é... o *** chega de a *** e ele tava desmutado, tá ligado? E aí ele fechou a live paz. Será que dá algum BO, mano? Talvez. Ô, será que foi o Isaac Nelton que inventou a piscina aquecida, mano? Porque nós vamos ter que dar um salve nele pra aprender a aquecer. O Nelton não sei, mano. Quem que é o Isaac Nelton? Oxi, você não é a bala de França. Isaac Nelton eu não conheço também, não. Tá ligado que eu chego no abate. Se você não conhece, eu já zerei o Fortnite. Mano, você é mó sanção. Vou ter que levantar da minha cadeira e pegar um fusão. Moleque pegou a fusão, tá ligado? Não fico sem graça. Pode pitar a minha tropa. Minha tropa te amassa. Minha coisa tá sério, meu mano. Eu não gostou, eu não faço regime. Pra quem não conhece, isso é um modalado. Prazer, nosso time. Mas tudo tá sério, meu mano. Já fiz até rima com essa. Não sabia, meu mano. Então pode voltar pro Caio que a elite começa. Então pode, então pensa. Meu parceiro, não gostou da disciplina? Porque a gente é o Squad. O Squad que tá amassando na rede. Rapaziada, eu vou carregar esse cara aqui hoje, entendeu? Eles tão muito cheio de marra aí. Vou puxar o currículo aqui. Mano. Já ganhei 5 FNSS trio, 10 FNSS duo. Eu só ganhei, aí já participei de BBB, fazenda. Muitos coisas. 5 banheira do Gugu, 7 de férias com um ex, isso aí, mano. Ei, e centerzinho. Oi, doutor. Não, eu tô na paz aqui. Ele tá concentrado, velho. Na paz sempre. Oi, o cara. Não, não, não. Mas ele, tá difícil? Mais ou menos. Não é porque você jogava era assim? Não. Mais ou menos? Sou ruim agora, agora. O que tem que dizer, mano? Não é muito da hora assim pra mim, né? Não sei pra vocês, mas... Tá ligado que os caras já me adicionam nas pautas do canal principal, né? Até no grupo, ó. Se limpa. Também. Daí que os caras querem, tipo, o que fique mais fácil para eu gravar mais vídeo pra Laos, você tá ligado? Isso é que eu vou parar. Não pode dar lá. É. Mas eu já te chamasse porque eu queria. Ah, eu não quero, né, mano. Então o que que você vai? Ah, é que a Laos te pediu, mano. Você não gosta, pô? Traz a boca que tu não gosta. Ah, não. Não é que eu não bosta. Tá, daí fica mais fácil pra você gravar o vídeo do principal. Aí no Fortnite vai ficar muito difícil. Aí, Caio, ó. Que lindo. Olha. Olha que bonito. Olha o que você faz com nós. Olha o que você faz com você. Tô lascado. Eu não tenho nem um indicador, mano. Ah, é. Não, da hora. Ô, já fiz o Leleu aí pra nem trazer o carro dele. Já fiz o seu pai aí, Leleu. Que seu carrozinho vai ficar verde com as roda-rosa. Pra quebrar o tubo, mano. Fazer vídeo de 24 horas e não tá no Leleu. Pode ir pra mano. Vocês ficam pedindo pra não fazer vídeo. E aí, agora vocês estão acima dessas. Vocês tem sorte que essa aí eu quase nem uso, mano. Mas se eu chegar aí e tiver com uma culpa rasgada aí, sei lá o que vocês estão fazendo aí, mano. O bagulho vai ficar louco. Não tem mais, não tem mais não. Inclusive eu tô voltando pra casa, tá, mano. O bagulho vai ficar certo. Bom, você tá voltando já? O Leleu tá ali, ó. Chegando na escola. E vocês lembram que da última vez os cara quebrou minha Juju, parça. É louco. Sou logo do vilão preto, indignado. Então como? Vou pegar uma peita da Alacocha aí que o moleque é muito fã. Vou chamar o Cremelzinho ali pra me ajudar. Vamos ver com o que é. No meio, bem no jacaré, mesmo. Jacaré vai virar uma argotixa. Que bom, não fez. Pera que não foi eu. Você não fez isso, mano. Não fui eu. Foi, foi. Tá na gravação, parça. Olha, rasgou. Eu pra livre aí, mano. Não fui eu. Não fui eu. Não tá na gravação. Mas já terminou o vídeo, parça. Mas sem zoar mesmo. Aqui, ó. Dá pra outro. Não, mano. Não, não, mano. Deixou! Refeita! Refeita! Tem mais? Sai, sai do gás! Nossa! O Lelão chava com o Coringa. Bate bandagem, bate bandagem. Pera aí, mano. Deixa eu rolar bandagem aqui. Calma, calma. Tá tudo nas suas mãos aí, gente. Qual nota que se dá para o Magic Kit que você falou que tá melhor? Então qual nota? Ó, esse aí é de dois aqui. Esse aqui é nosso. Lembrando aí. Pegando no psicológico, hein. O aspecto daqui é que eles são mais bonitos. Olha que vale a sabor, né? Agora que ele é de oito, esse aqui é seis. Nossa! Tamo na frente, Lelão. Tamo na frente, tamo na frente. Tamo na frente, tamo na frente. Reca, não. Sem querer empatar. É, vai aqui, ó. Tem que experimentar o gosto também. Eita! Comenta. Tem dois homens ali, ó. Mulheres interessadas, sério. Louco, filho. Esse cara é pra caçar, mano. Reca, hein? Oxe, essas horas? Vixe, eu já inventei vídeo já, mano. É. Você tá muito ocupado aí? Mano, ô, é importante, velho. Tô em choque. O Castrinho foi tentar dirigir na volta, mano. Mano, não sei nem como eu falar isso pra você, velho. Ó, vou te mandar uma foto aí. Eu estacionei o carro aqui, mano. Preciso que você venha ver, mano. Porque nós não sabemos o que fazer, velho. O Castrinho tá em choque, mano. O que que ele fez, mano? Ele bateu na caçamba ali que tem na esquina do... Tipo, da rua. Por que que tu te julga e tem que te julga? Ele ficou insistindo, velho. Olha a foto aí no Whats, mano. Ele desligou, velho. Ele desligou, mano. Ah, não. Mano, eu vou te matar, velho. Não fui eu. Foi o Castrinho. Foi o Castrinho. Foi o Castrinho. Tá merda. Tá louco. Ai, 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 ai. Eu já vi na telinha, é claro, ele jogando, mas pessoalmente assim, olho no controle, controle no olho, eu não vi ainda. Vamos ver se o investimento aí valeu a pena, né, mano? Qual que é a ideia, mano? Tu não joga no teclado, então? Também. Joga também? Também. Mas bom, mas bom. Bom, bom mesmo. Melhor que tu caia. Olha lá, o pé de ó. Viu? Nem vi, mano. Nem vi, mano. Nossa, tio, o cara tá trocando, ele tava na moita. Nossa senhora. Ele abriu só a janela. O cara que abriu a janela. Não, foi ele. Bom, eu gravo bastante Fortnite, eu jogo desde a temporada 1, e eu espero que vocês se divirtam com a nossa gameplay de hoje, né? A gente quer impact agradável, hein? Uma boa. Tá. Primeira cidade, que isso, Manteiga? Já peguei uma dose aqui, tá tranquilo já. Tá tranquilo porque não tem ninguém aqui, né? Porque se tiver, não fica mais tranquilo não. Tá aqui em cima, ó. Ui, que isso? Nossa. Que isso, sozinha? Caramba. Meu Deus. Aham. Aham. Deve ser barro importante. É um homem. Vou pegar as bombas agora, as armas, e ainda vai assaltar ele. Meu sonho, laser. Os caras pegam a bandeira da galãozinha 1. Não, eu quero. Vai. Vai. Não, só. Vai. O que é isso? É um assalto. Fica uma badala, ficou uma badala. Mano, tem que fazer uma badala. Vai ver se estávamos misas coisas, mano. Ah, tem que dar uma passada, senão fica fedendo, velho. Vai. Vai. Vai ver se estávamos misas coisas, mano. Mano, tem que dar uma passada senão fica perdendo, velho. E aí. Vai. o chão seu chão e o controle nossa 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 sai 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 vamos ver se ta branco aqui em Golgat dá um sorrisinho vai embora deixa ele fazer as atividades pequenininha pra ser mais delicado calma calma não o açúcar ajuda um pouco na visão na mecânica o açúcar no café que não é pouco não é pouco bota as colheradas ai entendi nossa senhora a dança do piercing no peito faz a dança do piercing no peito com certeza olha lá botamos os relevantes o que é isso é o monstro da dança é o Dinho Alves fora dele vou contar a história que a escola adotou o mascote o galo lá mostrou pra escola inteira o galo o galo botou ovos o galo botou ovos não tem com o galo botar ovos é só galinha mas vai fácil por favor agora virou questão de honra pulou pra frente é bonito é que nem anda vai 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 caiu caiu vai 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 tal mano essa vem tá ligado né fui fazer reforma aqui no seu gabinete entendeu tava muito feio que já resolveu só dar umas picaretinhas meu deus só o que vocês fizeram que eu não percebi só porque eu tenho o camp né? não, mas tem dois né, por isso que não é que eu sou um esse aí é o que você passou por um de camp não posso nem sair de casa mais agora o que você passou no micro-ondas é o início aqui, 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 escondido, escondido aqui, aqui atrás, aqui atrás acho que ninguém viu antes ah, ele sabia, ele sabia que nós vimos mano, será que? mata, mata calma, calma aí, vai vou passar em cima do loot essa pesquinha que você tá usando tem um emotizinho que vem junto? tem isso aqui o cara fica furtando mete bala na cara dele mano, tá quebrando os bagulho, velho é o pior dirigindo mano meu deus do céu eu pensei que ia subir de lado para do coach tem mais chance de ganhar a partida e meu objetivo aqui é fazer vocês ganharem que da hora mano tá jogando muito bem parabéns aí obrigado isso é bom o prox um dos melhores esportes aí da atualidade vambora visualizando nova mecânica essa nova mecânica é uma belezura mesmo boa boa rapaziada rapaziada é isso tamo junto muito obrigado geral colô aí mas é isso aí rapaziada tamo junto se inscreve deixa o like de novo e é nóis só vale o like né parço tá ligado deixa o like se inscreve no canal ativa o sino passa no canal geral aí também que participou aí fez a participação no vídeo é nóis vai ué então é isso rapaziada deixa o like comenta se inscreve aí no canal ativa o sino faz tudo aí que tem pra fazer porque a gente vai mantendo vai nos trazendo e é isso aí rapaziada tamo juntão é nóis e até o próximo valeu